Nosso telespectador Léo, morador do Conjunto Califórnia, na região noroeste de Belo Horizonte, mandou um vídeo pra gente com o flagrante de um vazamento em uma tubulação da Copasa. Segundo ele, vários chamados foram abertos e o vazamento ainda não foi corrigido. É você no MGR. Oi galera do MGR Cor, olha aí ó, a água vazando aí desde duas horas da manhã. Mais de 20 chamados abertos na Copasa, tá? No bairro Califórnia, Conjunto Califórnia, Rua dos Riolinos, 123. Aí o número, a rua aí como é que tá, olha o carro passando. Aqui ó, frente ao bar do Aguinaldo aqui ó, mais de 20 chamados abertos na Copasa e nada. Cadê a Copasa? Ô Léo, a Copasa garantiu que uma equipe foi enviada à Rua dos Violinos, no Califórnia, pra correção do vazamento...